Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no Projeto Somente do Cosmo. Hoje nós vamos falar sobre a energia amorosa da essência. É como não ter energia, mas não sabemos o que é. Não há momentos em que estamos assim? Ficamos estranhos, nos sentimos fracos, desmotivados, sem ânimo para reagir. E a condição é percebermos esse momento para não nos deixar abater. Mas como se levantar? Como adquirir ânimo? E quem disse que essa energia é sua? Você pode até ter se afinizado com ela, mas ela pode ter vindo de formas, pensamentos, de energia negativa, de pessimismo, que muitos seres extravasam. Ou pode vir de um acoplamento com um ser desencarnado. E o mais importante, então, é fazer uma oração ou ler algo positivo que lhe faça bem. Sabemos que não é fácil perceber e reagir ao que está ocorrendo, mas temos força para isso. Porque, como dissemos, tudo tem uma razão de ser. E talvez você possa, de alguma maneira, ajudar a mudar uma situação que seja perto ou distante de você. E como mudamos algo? Muitas vezes, é não fazendo nada. Como é que é isso? Não fazendo nada? Sim, porque, muitas vezes, fazemos muito o que queremos, e queremos ajudar tanto, que atrapalhamos em nossa ansiedade, porque não estamos em nossa alma. O ego prevalece. E o ego é muito ativo, porque ele quer fazer, e acontecer, e mostrar o quanto é poderoso. Então, o nada, o vazio, é onde está tudo. É onde encontramos a nossa alma. E se conseguirmos acessar esse nada, então vem uma calma tremenda, um bem-estar que nos dá serenidade. E essas ondas frequenciais se espalham pelo planeta, e é onde podemos ajudar. Até sem saber por que não julgamos e nem criticamos. E isso se chama amor. A mais bela forma de amor que é a nossa essência divina. E que, na verdade, é a única forma de amor verdadeiro em si. Mesmo e que está sempre dentro de você. Então, em vez de fazer algo, sinta mais. Tenha mais sentimento por você e por todos os seres. A gente vai agradecendo os amigos de luz e a você por essa oportunidade. Namastê. Tchau, meu gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto